Olá, o meu nome é Ivo Oliveira Rodrigues, sou professor Nezvar, dou aulas no curso de desenho industrial, e este projeto, sou Solid Landscapes, foram feitas a pedido da minha mulher, que ela faz crochê, e estava-me sempre a pedir para desenhar bonecos, e eu não quis desenhar bonecos, quis desenhar sólidos, e portanto saíram aqui estas figuras, estas bases, que são figuras geométricas e uns sólidos, que a ideia é as crianças poderem combinar, poderem formar as suas próprias composições, e genericamente a ideia é criar uns brinquedos que sejam combináveis entre eles. Legenda Adriana Zanotto